Olá, antigo mobilistas! Mais uma vez, Marese Jr. apresentando um vídeo aqui no canal Classic Car Brasil pra vocês. Hoje, vem com um vídeo de um carro que nós nunca gravamos aqui no canal. Isso mesmo, um carro que é o primeiro a venda aqui na nossa loja desse modelo. Um carro bem legal, bem diferenciado. E detalhe, um carro original, 100%. Isso mesmo, sem retoque, sem nunca ter mexido nada, sem retifica de motor. Um veículo extremamente original. É o ômega, o famoso ômegão que se substituiu com o nosso querido Opala. Então, eu já peço o seu like e você se inscreva no canal pra receber as notificações dos nossos vídeos. E, principalmente, comente aí dizendo o que você está achando dos nossos vídeos também, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no ômega? E aí, pessoal, se liga nessa joia. Olha que coisa mais linda esse ômega que está disponível a partir de agora aqui na Classic Car Brasil. Pro pessoal aí que, ah, não é original, não sei o quê. Pessoal, a gente fez uma perícia, tá? Ele tem até um emblema aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Certificado Premium de perícia. Por quê? Porque isso aí é só pro carro que é 100% original. Recebe esse certificado na onde foi feita a perícia desse carro aqui. Eu conheço esse carro, conheci o primeiro dono. E vou contar um pouco da história dele pra vocês. E vou estar mostrando aqui pra vocês em detalhes o veículo. Primeiramente, eu vou rodear aqui pra vocês olharem o carro, né? Tem uma excelente apresentação. Ainda mais por ser pintura 100% original de fábrica. Então, o veículo está em excelente estado porque é um carro 1993, né? Então, assim, tem quase 30 anos, 29 anos de existência original, sem um relatinho, sem nada de batida na frente, atrás e ter que fazer retoque. Ele possui alguns relatos e eu vou mostrar pra vocês agora aqui. Então, já rodeei o carro, mostrei um pouco pra vocês. Vou começar pela frente, tá? Mostrando que as rodas ainda são originais da pintura das rodas. Você pode ver um descascadinho aqui na roda. Você vê que não tem material nenhum embaixo. A pintura original das rodas, tá? Aqui na frente, você pode olhar o alinhamento do carro, do capô, da grade, todo o veículo. E os faróis originais GM. Como você pode ver aqui em cima aqui. GM. Os daqui, os do canto, ó, Arteb, né, GM. Os do canto, ó, eles são PMMA, tá? Eu não sei se são originais. Eu creio eu que... Porque eu não sei que marca que é essa. Eu não conheço muito bem de ômega também. Mas eles marcam PMMA. O que eu vi aqui é que é o seguinte. Que as lanternas do carro são PMMA também. Não conheço essa sigla aí. Porém, ó, PMMA. Elas são made in Germany. Elas são originais, né? Essa da direita, ela tem algumas trincas nela. E essa da esquerda está em excelente estado. Porém, made in Germany também, tá? Tem a codificação aqui de série de fábrica da lanterna, de fabricação. Assim como essa aqui. Então, creio eu que aqueles dois piscas sejam originais de fábrica também. Por que que essa lanterna está trincada? Tem um reladinho aqui, que trincou ela aqui. E aqui em cima, acho que pegava um pouco mais de sol na garagem da dona, que era o primeiro dono. Então, do lado direito, porque eu lembro que eu fui ver esse carro. Eu fui, eu que era para ter comprado ele como segundo dono. Acabei não comprando. E foi a pessoa que a gente conhece aí que comprou. Então, vou falar um pouco da história desse carro para vocês. Esse carro aqui é um Omega GLS 1993, ar-condicionado gelando, rádio original toca-fitas Chevrolet, com antena elétrica funcionando. Tem a cortininha atrás funcionando também. É manual, não é elétrica, tá? Direção hidráulica, vidros elétricos, retrovisores elétricos, tudo funcionando. O carro funciona exatamente tudo, tá? Rodas originais, aro 15, com pinturas originais, não foram restauradas. Quatro pneus novos aí, tá? O que que eu posso dizer para vocês? A única coisa que não é original desse carro é isso. O rapaz que foi fazer um polimento nele foi, tirou, quebrou os dois que estavam ressecados, teve que fazer a substituição. Inclusive, não bateu a cor. Nós vamos ver se nós acertamos isso aqui para poder vender o carro, né? Aí, vamos lá. Vou mostrar a lata para vocês e vou contar, vou falando um pouco da história. Esse carro foi tirado por uma senhora chamada Clara Rospa. Ela tinha um restaurante, um buffet aqui na cidade, muito famoso. E ela tirou zero, era do marido dela, estava no nome dela. E ela, há uns sete anos, seis anos atrás, ela tentou me vender esse carro. Eu deixei de comprar, que na época não valia tanto, né? Quanto hoje. E essa pessoa comprou o carro e ficou com o carro lá parado. Isso há uns dois, três anos atrás, ficou lá com o carro parado. Falei, mas não estou, não estou usando, vou vender. Então, está no nome da filha do cara, ele é o segundo dono, né? Pegamos aqui agora para a Casca e Car, está à venda aqui. E não passamos por nosso nome, então, apenas dois donos. E eu conheci o primeiro dono desde zero. Esse carro ficava parado em frente ao buffet, que é no centro aqui da cidade, um lugar do lado do UPA ali, que é bem famoso. E sempre vi esse ômega, era gamado nele. E eles não vendiam ômega, venderam realmente porque já chegaram aí numa certa idade e não tinham mais interesse em ter o carro. O carro ficava só parado na grade da dona Clara. Inclusive, quando eu fui ver lá, ela me mostrou um detalhe bem legal. Esse carro tinha um tapete em cima dele, em cima do tapete original, embaixo. Então, ele nunca tinha sido pisado desde zero no tapete ali de assoalho. E o segundo dono que tirou esse tapete, então, o tapete de baixo está em excelente estado. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar o que interessa aqui. A lata dele, capô perfeito, porém, vários picadinhos de pedra, tá? O carro andou, sua vida aí, bom, teve uma quilometragem até razoavelmente alta. Ele tem 120 e alguma coisa, mil quilômetros. Então, ele teve bastante batidinho de pedra de estrada, tá? Tanto na frente aqui no capô, quanto nos paralamas. Geralmente, você vê o paralama zerado, porque os caras pintam o paralama, né? Ou pintam o capô e o paralama fica com alguma coisinha aqui do lado também, alguns picadinhos. E ele tem um raladinho aqui, ó. A pessoa deve ter encostado o carro, deve ter encostado alguma coisa aqui e esse arranhado. No mais, essa lateral, daqui pra cá, fora o raladinho aqui na lanterna, tem alguns picadinhos. E aqui tem, que ela ficava, esse carro ficava do lado de outro carro, a pessoa abria a porta e encostava aqui. Esses dois arranhadinhos aqui também, tá? No mais, ó, mais um arranhadinho aqui, tá? Lembrando que pintura 100% original de fábrica, não tem como o carro ser perfeito. Mas aos olhos de quem gosta de um carro original, o carro é perfeito. Teto, excelente. Bastante sujeira, mas tem um pontinho ou outro descascadinho também, né? O carro de estrada, gente, o pessoal fala, ah, mas não faz tanto... Gente, a pedrinha ou o milho, o cai do caminhão, o milho, geralmente. Bate, dá um pulo, que chega a pegar no teto, no para-brisa, às vezes, né? Então, assim, tem picadinho, até na ponta do teto aqui tem picadinho, ó, como vocês podem ver. Tá, ó. Então, assim, pouquíssimos, mas tem. No capu tem bastante, no paralama tem bastante, né? Vamos aqui à traseira. Tampa a traseira em excelente estado, não tem nada pra gente ver. Um arranhadinho de nada aqui, ó, tá? De alguma coisa que gostou. Emblema Omega GLS Chevrolet, eu troquei. Os dois originais estavam todos quebrados. Eu tenho a foto, vou colocar aqui, ó, o editor vai colocar aqui a foto. Te troquei, coloquei os emblemas novos. E o emblema da concessionária Apucarano de Peças, aonde ele foi tirado, que é aqui, a minha cidade, que todos conhecem o veículo, tá? Lanternas originais, ó, made in Germany. Essa lateral melhor que a outra, porém, aqui também tem alguns picadinhos. Deve ter encostado chave, ó, descascado de verniz, tá? Desse lado, a mesma coisa, um levezinho arranhão aqui no paralama, tá? Então, é isso. Não dê mais a pintura do carro. Aqui tem dois detalhezinhos também, ó. Pintura 100% original, não tem como não ter detalhe. E mais um detalhe que, assim como o Omega GLS e o Chevrolet, aqui a borracha estragou da antena elétrica. O cara, não sei se tem uma cola por baixo, o cara colocou esse silicone pra vedar, né, pra não ficar o buraco. E eu comprei a peça, não chegou ainda pra gente fazer a troca da borracha, ok, pessoal? Vou mostrar por dentro aqui pra vocês, tá? Forro de porta original, tapeçaria. Olha a traseira, parece que nem foi usado, então zero que é. Tá? Aí, ó, como eu disse, esse tapete é novo, foi colocado agora, pelo antigo dono, agora o segundo. Ó esse tapete aqui, ó. Esse tapete tinha no carro inteiro, tinha na frente também. Ela tirou, olha por baixo. Zero, 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 zero. Então, assim, não tem marca, não tem cardido, não tem nada, entendeu, pessoal? É isso que ela fez no carro. Ó os bancos aí, ó. Os bancos em perfeito estado, não tá com espuma cansada, nada. Os falantes originais, cortininha, teto, tudo belezinha. Aí, ó, funcionando. Vamos aqui ao painel. Câmbio cinco marchas. Ó, rádio original funcionando. Tá? Com a antena elétrica funcionando, ó, subiu. Vou desligar aqui agora pra vocês verem. Deixa eu aumentar o volume. Tá na M, mas tem FM também, ó, FM. Apertar aqui. Vamos achar uma rádio aqui. Aí. Vamos desligar o rádio, tá? Antena elétrica funcionando. Conforme vocês podem ver, ele está baixando, tá? Beleza? Vamos desligar o painel aqui. Vou mostrar pra vocês. O acender de volta. Acendedor de cigado. Vamos pôr pra funcionar, ver se funciona. Aqui, ó. Funcionando, tá vermelhinho. Se alguém quiser pôr o dedo aí, ó. Pessoal, ó. 125 mil quilômetros originais, 556. 125 mil, 553 quilômetros originais, tá? Vamos dar partida no bichão aqui. Motor 4 cilindros a toda a prova, ó. Nem parece que tá ligado. Barulhinho dele. Ó, gente. Geralmente nos ômega isso aqui é tudo quebrado. Esses dois perfeitos. Geralmente a corfa é toda rachada, ó. Tá macia, original. Ó, acender o cinzeiro também funcionando. Pisca-alerta funcionando. Aqui o desembaçador funciona. Vamos ver o ar-condicionado. Vamos acelerar um pouquinho o carro aqui. Ligar o ar. Atracou o compressor. Gelando. Perfeito. Luz do painel, ó. Controle de aumento e diminuição de luz do painel funcionando, ó. Perfeito estado, tá? O ar já tá gelando. O relógio de hora funcionando também, ó. Agora são seis horas da tarde. Seis e pouco, ó. Seis e cinco. Isso mesmo. Tá marcando certo o relógio. Tá? Aqui tudo sem quebrar, sem nada. Os puxadores. Aí, ó. As luzes funcionando. Geralmente isso aqui tá tudo quebrado também. Aí, o defeito mal de todo ômega também, ó. Tem um quebradinho aqui na lente. Não é quebrado. Ela derreteu, né? Geralmente a lâmpada fica muito acesa. Ou colocam uma outra lâmpada quando queima. De uma resistência mais forte. Ela esquenta e derrete a lâmpada. Isso é mal de ômega, gente. Então, aqui tá. Nossa, o ar tá gelando demais. Até vou desligar. Tá doido. Então, aqui tá funcionando. Porém, tá calentezinha. Nós podemos trocar também pra pessoa. Ó. Funcionando, funcionando. Tudo em perfeito estado. Vou deixar o motor ligado. Tá em 500, 600 vírus ali, mais ou menos. Vou abrir o capô. Pra vocês verem a frente do carro. Pra gente finalizar o vídeo. Pra vocês verem a frente. Com o motor funcionando. Pra vocês verem como ele é quietinho. Zeradinho. Aí, pessoal. Abri o capô aqui. Farol aceso. Dá uma olhada na frente do carro. Toda selada. Toda original. Nada. Tudo intacto. Sem mexer. Tá? Reservatório. Nós vamos fazer uma limpeza. Mas ele é GM. O carro acabou de chegar. A gente não fez nada no carro. Algumas marcas de selo aqui também. Pintura 100% original. Selada frente. Motor sem vazamento. Sem marca de tecido lavado. Como vocês podem ver. Tá só. Sujo. Encoerado. Sequinho. Ó. Mangueira de radiador GM ainda. Tá? Ó. Mangueira de radiador GM. Tudo GM. Tudo GM, tá? Então, assim. O carro é excelente. Ó. Reservatório. Cilindro mestre. GM. Carrinho completo. Com ar gelando. Motor zero bala. Com 125 micro-ondas originais. Significa. O carro é um espetáculo. Vamos aqui agora mostrar pra vocês. Outra. Ó. O banco do motorista eu não mostrei, né? Aqui tá zoadinho. Deu uma quebradinha. Não sei se foi o primeiro antigo dono. Cintos. Todos originais GM. Ó. O banco tá perfeito. Não tá com espuma zoada. Nada. Tá meio encardidinho. Tem que fazer uma limpezinha. Ó. Que legal, gente. Manual de instrução do rádio. Tá? Com código de série. E eu precisei usar, inclusive. Porque eu desliguei a bateria. Funcionou. Hot service. Hot service. Chevrolet Rede Nacional. Certificado de garantia do Ômega. E manual do proprietário. Aí, o que que eu tenho pra mostrar pra vocês? O recibo da primeira dona que comprou o Ômega GLS 1923. Dona Clara Rospe. E o antigo dono era a Pucarana Autopeças. Quer ver? Cadê? A Pucarana Autopeças aqui com o CNPJ em cima. Dona Clara Rospe, que foi a primeira dona. Ó. 31 do 8 de 93. E ela passou pra uma pessoa chamada... Cadê? 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 Marcela, que é a filha do segundo dono agora, tá? Manual do proprietário do veículo. Tirado por Clara Rospe. Tá? Que é esse automóvel aqui maravilhoso. Vamos desligá-lo. A cigarrinha funciona. Pra os mais é frisinho de todos aí. E é isso, pessoal. Pode ser seu. Esse é o belíssimo automóvel. Eu acho que o meu preço vai estar muito barato. Alguns vão falar que é caro, que é um Ômega 4 cilindros e tal. Mas, gente, eu quero saber quem tem um pra vender nesse preço original, 100% original, argelando, tudo certinho, com esse pedigree que nós passamos aqui agora, tá? Então, eu acho que o preço é barato. R$ 39,500. R$ 39,500. Não quero aceitar troca nesse carro, porque eu tô fazendo um preço já diferenciado. Se você quer um Ômega de qualidade, Ômega tá substituindo Opala. Não tem mais Opala, gente. Qualquer Opalinha ruim é R$ 30 conto hoje, R$ 30,000, R$ 40,000. Então, esse carro aqui é o carro que no futuro vai valer mais de R$ 100, R$ 120, R$ 130, R$ 150. Já vejo o Ômega por mais de R$ 100 na internet. Nessa qualidade, 6 cilindros. Se fosse 6 cilindros, eu acho que esse carro ia dar um salto para R$ 80, R$ 100 mil, tá? Então, como ele é um 4 cilindros, 2.0 GLS, iremos anunciar a R$ 39,500. Então, se você tem interesse de comprar esse automóvel, entre em contato conosco nas redes sociais e chama aí na proposta que a gente analisa, também estudamos uma opção de parcelamento em 12 vezes e sem juros no cartão ou, se não, você pode pagar parcelado em 4, 5, 6 vezes mediante a quitação, depois da quitação do carro, o carro sair aqui da loja, preenchido o recibo no seu nome, ok? Isso tudo escrito no papel, para você ter uma segurança e eu também, tá ok, pessoal? Um grande abraço a todos, muito obrigado a todos que ficaram até o fim do vídeo. Fiquem com Deus e mais uma vez e fujam! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma